Web TV Redentor, transmitindo via internet. 14 de abril, data exata dos 100 dias para a Jornada Mundial da Juventude. E para comemorar este marco tão especial, a JMJ realizou uma manhã de esportes na praia de Copacabana. E quem explicou o objetivo do evento foi o voluntário Valmir Júnior, que esteve à frente da organização. Jesus Cristo anunciou, né? Eu sou que a minha verdade é a vida. Então a vida que Jesus Cristo oferece é uma vida em abundância, nada melhor do que uma vida saudável. Então a praça esportiva também gera qualidade de vida. E a geração JMJ é uma geração a favor da saúde, a favor da galera que está exposta para poder peregrinar. O peregrino é aquele que está ativo, aquele que está forte, aquele que está se esforçando para poder dar o seu melhor. E para quem pensou que o mau tempo assustaria a galera, cerca de 400 pessoas participaram do evento. Uma caminhada pela orla abriu as atividades do dia e contou com a participação do arcebispo do Rio e presidente do comitê organizador local da JMJ, Dom Oraní João Tempesta. E para esquentar a juventude neste dia chuvoso, nada como partidas de futebol, vôlei, slackline e capoeira. Além de estar louvando ao Senhor, nós também praticamos esportes para se divertir. O evento foi aprovado pela juventude, que mais do que nunca está ansiosa para chegar o dia 23 de julho, quando começa oficialmente a JMJ. Música Música